Eu já estou com a minha convidada aqui no estúdio, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que acontece muito. Como as redes sociais influenciam na incidência de depressão em jovens. Então, hoje as redes sociais têm jovem, até crianças, que só saem para o colégio se não levar o celular junto, né? Mas se levam junto... Gente, virou. 24 horas quase. Muitas pessoas ficam aí na internet e ligadas, né? Tudo bem contigo? Tudo bem. Ai, como é bom te receber por aqui. Para a gente poder falar um pouquinho desse assunto. Eu que estou muito feliz por estar aqui. Que bom. Te agradeço pelo convite. Eu quero mandar um beijo para a Edna. Edna Prenholato, que passou muitas vezes por aqui. Que hoje está em São Paulo, né? A psicóloga. E elas são amigas. Então, eu trouxe amiga. Essa influência hoje pegou os jovens de jeito. Não só os jovens, mas também as crianças, né? Sim. Nós não podemos negar essa vida tecnológica, né? Porque essas crianças, esses jovens, eles nasceram no mundo digital. Então, é natural, é natural. O que não é natural é a quantidade de horas dedicada a celular, tablet, videogame. E isso não é natural. Isso é patológico. E é muito sério. Sabe o que anda acontecendo? Eu atendo crianças no consultório que é nítido. A criança que o pai libera celular é a criança que não tem tanto acesso. Porque a criança que tem acesso a celular, não sabe brincar. Porque no consultório nós brincamos com as crianças, né? É uma forma de estar trabalhando com elas. Como elas não sabem verbalizar o que sentem, elas não sabem brincar. É uma judiação. Muito pena. E os adolescentes não é que não sabem brincar, não sabem conversar. Que vivem tão presos numa bolha. Uma bolha tecnológica. Se isola dos pais, da família, dos amigos. Vivem presos dentro de casa, dos quartos. E isso é preocupante. Sim, porque ali, daí vai indo que é um círculo vicioso. E vem a depressão. Não só a depressão. Ansiedade. Você começa a ver a criança e o adolescente muito irritado. A ansiedade, por quê? Tudo é no clique, né? Tudo. É muito rápido. Tudo rápido. É muito assim, acelerado. E o mundo aqui fora não é assim. Aqui você tem que saber esperar. Você tem que dividir. Você tem que interagir. E ali você não precisa. É muito rápido. Aí gera ansiedade. Esse isolamento social. Que o jovem, a criança, né? No quarto. Ai, meu filho é quietinho. Ele não dá trabalho. Isso é um isolamento social. A criança saudável dá trabalho. A criança saudável pula, brinca, corre. Imagina. O adolescente saudável é o adolescente que tem amigos, que tá sempre numa turminha, num grupo. Mas a maioria dos adolescentes hoje, o quê? Se fecham dentro dos quartos. Falar, meu filho, ele é comportado. Ele não dá trabalho. Não, não é que não lhe dá trabalho. Seu filho precisa de ajuda. Acho que agora, ali também, é a depressão, a ansiedade, o medo e vem o pânico junto. Daí mistura tudo. Sim, porque você se isolando no quarto, você não tendo esse contato social, começa a ter perigo de uma síndrome do pânico mesmo. Fobia social, no caso, você fica com medo de sair pra fora, de enfrentar gente. Quantas pessoas eu não atendo com fobia social? Tão acostumada a se isolar dentro do quarto que não consegue sair. Não consegue interagir. O mundinho ficou ali dentro. É irônico, né? Você dentro, com o seu celular, você tem acesso a milhões de pessoas, a... O mundo? O mundo, só que não tem o tete-a-tete, né? Então, eles perdem essa coisa gostosa de sentar, conversar, dividir. E, às vezes, todo o perigo que cerca, né? Com certeza, isso é preocupante. Fora também, Tamires, problema físico, saúde. Ler em crianças e adolescentes, porque é muito tempo com movimento repetitivo. Nossa, a gente só ouve falar, assim, de pessoas lá de cinquenta, poucos anos já, que estão há muitos anos no trabalho. Não, crianças e adolescentes com Ler. Que é o trabalho repetitivo. Exatamente. Problema na coluna, pela má postura. Problemas na visão, porque você... Aquela síndrome do olho seco, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Então, tem que... você não pisca. Nossa, são N coisas. Meu pai. Agora, na tua clínica, você é uma psicóloga clínica. Os pais que levam as crianças até você, quais são as idades? Eu atendo de dois anos em diante. De dois anos já dá pra fazer um trabalho legal. Meu Deus, dois anos. Dois anos. Dois anos já dá pra fazer um trabalho bacana. Agora, com tudo isso, o que fazer pra salvar esta criança e este jovem, né? De tudo isso, desses turbilhões aí de informações. Limite. Não tem outra coisa. É limite. Limitar as horas no celular, no videogame, na internet. É tirar mesmo, é esconder a criança. E a criança tem que brincar. Sair, passear. Brincadeira saudável. Brincadeira saudável. O que é brincadeira saudável? De chutar bola, subir em árvore, brincar de bicicleta. Pular corda, pular amarelinha. Exato. Isso é brincadeira saudável, tá? Adolescente, o que tem que fazer? É limitar também e incentivar a amizade, chamar pessoas, amigos, né? Lógico, nós temos que cuidar com essa questão de amizade, mas procurar bons amigos, procurar grupos pra inserir esse adolescente, pra que ele tenha contato com pessoas. Antigamente a gente via os jovens tão envolvidos, no final de semana, né? Pra cantar, ou pra tocar na igreja, né? Aquelas festinhas que eles faziam. Hoje você não vê mais nada. Hoje já é mais difícil. E dá a impressão, se dá a impressão, uma coisa minha, tá? Que muitos pais perderam o controle. Muitos perderam. Você vê uma agressividade muito grande em crianças e adolescentes quando você tira o celular. Nossa, se torna extremamente agressivo. Agride pai, agride mãe. Choram, gritam. É complicado. Mas precisam de limites, porque dá pra corrigir. Dá pra colocar na linha novamente. Claro, porque o pequeno, a criança, imagina só a criança já com dois anos num consultório clínico, na psicóloga, já pra fazer um tratamento. Então, o melhor, o tratamento, é evitar. Não comece. Exato. Porque, como eu te disse no começo, dá pra ver nitidamente a criança dentro do consultório, a criança que tem liberdade com o celular e a criança que não tem. Não porque não tem facilidade de procurar as coisas, não. Porque a criança que vive no celular não sabe brincar. Não sabe brincar de faz de conta. Não sabe brincar de jogos. Não sabe. Sabe, sim. Aqueles jogos de computador, moneycraft, não sei o que, esses jogos, sim. Eles sabem de tudo, de cor salteado. Mas jogos que faz bem pra criança no desenvolvimento intelectual, não sabem brincar. Muitas crianças que, dependentes de tecnologia, tem dificuldade na escola. Ali tem dificuldade? Com certeza. Agora, em relação à internet, jogos, essas coisas, eles são bem? Nossa, são mestres. Agora, na escola, matéria de português. Eles não leem. Eles não escrevem. É complicado. Gente, olha que situação triste. Triste. É muito triste isso. É uma realidade que nós estamos enfrentando que é muito triste. Agora, o jovem, o adolescente, que muitas pessoas falam que o adolescente é difícil de se lidar com ele, né? Agora, o que fazer pra tirar tudo isso dele? Ou tirar um pouco dele? Vamos dizer, assim, que substituir. O que um adolescente precisa? Precisa conversar. Mais diálogo. Precisa de pai e mãe pra ouvir. Pra sentar e escutar o que o adolescente tem pra falar. Não é só crítica, cobrança, esse tipo de coisa. Lógico, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Educar, mas cobrar menos, assim, criticar menos e tentar entender o que o adolescente sente. Quais são os medos, as inseguranças dos adolescentes. Porque se eles não têm o apoio do pai e da mãe em casa, eles vão procurar fora. Se não consegue, com essa questão tecnológica, não consegue com amigos pessoalmente, vão procurar nas redes sociais. Aí mora o perigo também, né? Olha só as dicas, gente. Vamos prestar atenção. Agora com as crianças, eu já acho que ali é já mais fácil, né? Com os pequeninos. Sim. Comprar joguinhos, montar os jogos, junto. Os pais, ali junto. Deita no chão. Eu gosto de fazer isso até hoje ainda com os netos da minha mana, lá em Cascavel. Os quebra-cabeça. Isso, incentivar a criança a construir seus próprios brinquedos. É. Reciclagem, sabe? Construir caminhãozinhos com garrafa pet. Construir, construir. Eles adoram. Por quê? Tem a companhia do pai e da mãe juntos. Sim, inventaram. Inventam. A casinha na árvore. Gente, eu acho um show isso. É resgatar. Porque o melhor celular que existe não substitui o carinho, uma atenção de um pai e de uma mãe. Jamais. Jamais substitui. Muito difícil. Muito difícil. Eu observei, quando a gente vai em clínicas, a gente sai. Daí os pais estão lá esperando a vez para ser atendido, né? E daí estão com uma criança pequena. Daí começa a chorar de fome. Tem fome ou tem sono. Daí o pai já dá o celular então, que é um calmante. Nas lanchonetes, em restaurantes, né? Porque agora na pandemia ninguém está saindo mais. Mas não só em clínicas, em qualquer lugar. Mas você vê muito isso em restaurante. Para a criança ficar quieta, dá um celular. Um celular. É muito raro você ver um pai que vai num restaurante, leva um boneco, um carrinho, alguma coisa que distrai a criança, mas com brinquedo diferente. É muito raro isso. Então, e por que não fazer as coisas diferente, né? Sim, precisaria. Porque nós estamos caminhando para um futuro que só Deus sabe, né? Agora, você como tem, como você é psicóloga clínica, você acha que hoje os pais têm menos tempo para as crianças e para os adolescentes e jovens? Sim, é muito terceirizado, né? Entendo que a correria do dia a dia é são, você tem que trabalhar e aquela coisa toda. Nós entendemos o lado dos pais. Só que eu sempre falo para os pais das crianças que eu atendo, né? Como orientação dos pais. Não é o tempo que você doa para o teu filho, mas é a qualidade. O tempo com qualidade. Pode ser 20 minutos. Não precisa ser uma tarde. Pode ser 20 minutos, mas é aquele 20 minutos que você pega o celular, você desliga e é 20 minutos para o teu filho. Sem ninguém interrompendo. Vai valer mais do que uma tarde inteira com ele brincando do teu lado e você no celular o tempo todo. É uma falta de respeito com o teu filho, com qualquer um. Onde você estiver. Eu acho que quando você sai para jantar, você sai com um grupo de amigos, eu acho que o celular já tem que ficar de lado. É um momento único. Isso, é verdade. Né? É. E os filhos merecem o mesmo respeito. Principalmente o teu filho. Deixa um conselho aí para os pais. Olha, o conselho que eu daria seria o seguinte. Fique mais tempo com seus filhos. Como eu disse, não é a quantidade, né? Assim, o dia inteiro, a manhã inteira. 20 minutos que você chegar em casa e você falar para o teu filho. Olha, eu vou tomar banho, eu vou preparar o jantar. Depois do jantar nós vamos sentar e vamos brincar. Então, 20 minutos que você fizer isso por dia vai valer muito, mas muito na criação do teu filho. E é isso. Que Jesus te abençoe. Amém. Amei te receber. Eu que amei estar aqui. Um bate-papo bem gostoso e coisas do dia a dia. Né, meus amigos? Mas é isso. Obrigada mais uma vez. E espero que você venha mais vezes no programa para a gente discutir outros assuntos na tua área da psicologia. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial